Olá, bom dia. Brasil e Paraguai vão construir a terceira ponte de integração entre os dois países. A obra vai ligar o estado de Mato Grosso do Sul ao lado paraguaio. Pesquisa e inovação. Ministério da Saúde Fiocruz inaugura um banco de material genético que será usado em estudos científicos da Covid. E no dia nacional do forró, teve muita música no Palácio do Planalto para celebrar um dos ritmos musicais mais populares entre os brasileiros. Terça-feira, 14 de dezembro de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Brasil e Paraguai vão construir a terceira ponte de integração entre os dois países. A obra vai ligar Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no lado paraguaio. O presidente Jair Bolsonaro iria participar do lançamento da Pedra Fundamental, mas a comitiva brasileira não conseguiu pousar em Porto Murtinho por conta das condições climáticas. E o evento deve ocorrer em janeiro do ano que vem. A equipe da TV Brasil, que chegou por lá no domingo, conversou com moradores sobre os benefícios que esta terceira ponte vai trazer para a região. Para atravessar o rio Paraguai, na fronteira de Mato Grosso do Sul, só de balsa e barco. A população da região sonha com a construção da ponte há anos. Vai ter emprego, muito serviço, muitas coisas vão melhorar na nossa cidade aqui de Porto Murtinho. A gente olhando pelo lado do turismo, a gente tem a questão de, não só o Pantanal, vai abranger o Pantanal, mas o Chaco e decorrente você chega lá nas cordilheiras dos Andes, então você passa por vários biomas. Para o turismo, realmente, será uma rota, a 267 vai ser reconhecida como uma rota que para o turismo vai ser muito legal. A estimativa é que essa interligação vai encurtar em mais de 8 mil quilômetros a rota marítima das exportações brasileiras para a Ásia. Aqui economiza dias de navios. As exportações do centro-oeste brasileiro, para vocês terem uma ideia, 68% são para os asiáticos, não é só China, estão Indonésia, Singapura, Japão, Índia. Então, isso aqui vai encurtar a distância dos produtos brasileiros que nós exportamos e que geram riquezas no Brasil e também vão gerar riquezas aos produtos que nós importamos, porque o Brasil também é comprador de matéria-prima de outros países. A ponte vai atravessar o Rio Paraguai, aqui do município brasileiro de Porto Murtinho, até Carmelo Peralta, ali no Paraguai. Com 680 metros de comprimento, a ponte terá duas pistas para veículos e duas passagens nas laterais, para pedestres e ciclistas. A estrutura é considerada a principal obra da Rota Bioceânica, um corredor de aproximadamente 4 mil quilômetros de rodovias que vão atravessar o continente sul-americano do Porto de Santos até Portos no Chile, passando pelo Paraguai e a Argentina. As obras estão previstas para começarem em janeiro e serem entregues em 2024. O investimento será de quase meio bilhão de reais pagos pela Itaipub Nacional. O presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, explicou a ausência do presidente Jair Bolsonaro no evento. Vindo até Campo Grande, em avião, e em Campo Grande se encontrou com as dificuldades climáticas. Estavam esperando no aeroporto de Bonito os helicópteros para trazer aqui, neste dia histórico para nossos povos. E esta obra, que é, seguramente, na história de aliança estratégica, de hermandade, de complementariedade, de Paraguai e Brasil, seguramente, é uma das obras mais importantes. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência por conta das chuvas em mais duas cidades da Bahia, Jaguacuara e Teolândia, e em dois municípios de Minas Gerais, Corinto e Rio Casca. Agora são 26 cidades baianas e 33 municípios mineiros em situação de emergência por causa das enchentes que atingem o norte de Minas e o sul da Bahia. E a Caixa também anunciou medidas para os moradores afetados. Uma central de atendimento vai funcionar 24 horas para o aviso de sinistros, que também poderão ser comunicados com documentação simplificada. O pagamento de indenizações também vai ser agilizado. O prazo vai ser de até dois dias úteis para alagamento, inundação e destelhamento de imóveis, em processos de até R$ 10 mil. Para seguros contratados até 17 de março deste ano, o telefone é o 0800 702 4000. É necessário digitar o CPF e depois a opção 5. Já para os seguros contratados a partir de 18 de março de 2021, dois números estão disponíveis. São esses aí que aparecem na sua tela. Foi inaugurado no Rio de Janeiro um banco de material genético. A unidade da Fiocruz vai armazenar de forma segura amostras humanas e não humanas como o vírus. Material que será usado com pesquisas científicas e de inovação para que o país possa dar respostas mais rápidas em momentos de pandemia. O biobanco Covid-19 vai armazenar cerca de 1 milhão e 500 mil amostras. Material genético guardado em baixíssima temperatura e que será usado neste primeiro momento em estudos sobre o novo coronavírus e suas variantes. Uma plataforma com sistema de informação que permite a qualquer usuário do mundo todo, mas especialmente do Brasil, é claro, acesso às amostras com sistema de qualidade que garanta que a amostra está sendo recebida, armazenada e distribuída com altíssimo nível de qualidade e com todas as possibilidades de rastreamento. A unidade tem 1.100 metros quadrados e fica no Rio de Janeiro. Foram seis meses até a conclusão da obra, que é uma parceria do Ministério da Saúde com a Fiocruz, um investimento de 40 milhões de reais do governo federal. Com os materiais biológicos e dados armazenados, os pesquisadores poderão desenvolver estratégias baseadas em evidências, projetar protocolos de tratamento e previsões baseadas na medicina de precisão. Precisávamos construir no Brasil uma plataforma de alta tecnologia para armazenarmos a amostra biológica, não apenas para entendermos covid, mas para no futuro avançarmos cada vez mais nesta plataforma e expandirmos esse biobanco como um grande reservatório de amostras humanas e não humanas para estudos de pesquisas e assim entendermos cada vez mais e prepararmos o nosso país para as emergências de saúde pública. Os primeiros dados que serão incluídos no banco são da Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil, que está em andamento desde maio deste ano. O estudo reúne amostras de 211 mil pessoas de 274 cidades brasileiras e avalia a doença na população. O material vai permitir cálculos mais precisos de indicadores de letalidade pela doença. Esse investimento de 40 milhões de reais que o Ministério da Saúde faz nesse biobanco é um compromisso com o presente, mas é sobretudo um compromisso com o futuro. O Ministério da Economia divulgou o resultado da balança comercial da segunda semana de dezembro, que registrou saldo positivo. A tendência também ocorre no acumulado do ano. Na segunda semana de dezembro deste ano, a balança comercial ficou positiva para o Brasil em mais de 650 milhões de dólares. O resultado da semana passada foi atingido graças a exportações de 5 bilhões e meio de dólares e importações superiores a 4 bilhões e 800 milhões de dólares. Com o resultado das duas primeiras semanas de dezembro, o saldo no acumulado do ano é de quase 59 bilhões de dólares para a economia brasileira, que vendeu mais do que comprou do exterior no período. Em dezembro, houve altas nas vendas da agropecuária e das indústrias extrativa e de transformação, com destaques para o minério de cobre, petróleo bruto, produtos semiacabados de ferro e aço, além de soja, café e madeira. E o Boletim Focus desta semana revisou para baixo a inflação deste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o Boletim Focus. Ontem o Banco Central publicou o seu Boletim Focus semanal com a pesquisa que faz junto a analistas financeiros, analistas de investimento do mercado financeiro, do setor privado. E os resultados dessa pesquisa nós trouxemos para você, telespectador, compartilhar conosco, para você ver quais são as expectativas, então, do setor privado para este ano. De acordo com o Boletim Focus, a previsão de inflação caiu agora para 10%, em torno de 10%, 10,05%, o que interrompe uma trajetória de crescimento de mais de 35 semanas. Qual a razão dessa quebra da tendência de inflação? Um motivo muito simples, o resultado do IPCA de novembro. De acordo com o IBGE, em novembro o IPCA chegou a 0,95%, abaixo das expectativas de mercado, que se situavam entre 1% e 1,10%. Dessa forma, não apenas nós temos uma redução da inflação esperada para este ano, mas também no ano que vem a inflação está razoavelmente estabilizada, a expectativa está estabilizada, que deve ser algo em torno de 5% para 2022. Já em termos de crescimento econômico, houve um ligeiro declínio de 0,06%, de 4,71% para 4,65%, que é o que o mercado espera que o PIB, a soma de todas as receitas e serviços produzidos pelo país, alcance em 2021. Essa é a previsão do mercado. O governo trabalha, de acordo com o Boletim Marco Fiscal, com uma expectativa de crescimento do PIB para este ano de 5,1%, que está mais alinhada com as grandes organizações. A OCDE está prevendo um crescimento para o Brasil este ano de 5% e o Banco Mundial algo em torno de 5,3%. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. No aniversário do rei do Baião, Luiz Gonzaga e Dia Nacional do Forró, comemorados nesta segunda-feira, teve muita música e homenagens à cultura nordestina no Palácio do Planalto. Ritmo contagiante e tradicional do Nordeste, o forró, enfim, virou patrimônio cultural brasileiro. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, considerou válido o pedido feito pela superintendência do órgão na Paraíba em 2011 e inscreveu as matrizes tradicionais do forró no livro de registro das formas de expressão. O que muda a partir de agora? O ritmo passa a contar com políticas públicas para salvaguardar esta manifestação. Quando nós fizemos uns projetos, não temos dúvida que vai ser aprovado, entendeu? A dificuldade é essa. Quando o forró não tinha sido reconhecido patrimônio cultural e material do Brasil, a gente estava nesse sofrimento. A cerimônia de reconhecimento do forró como patrimônio cultural transformou o Palácio do Planalto num salão de festas e coincidiu com o aniversário natalício de Luiz Gonzaga, o rei do baião e maior difusor da música nordestina no século XX. Nascido em Exu, Pernambuco, em 1912, os sucessos de Gonzagão tocam até hoje em qualquer arrastapé em todos os cantos do Brasil. E mesmo quem está acostumado a dançar agarradinho ao som da sanfona, do triângulo e da zabumba, não imagina o quanto o popular forrózinho movimenta na economia e é o meio de vida de muitos músicos pelo Brasil afora. O ritmo que hoje emprega mais de 2 milhões de pessoas no Brasil gera mais de 1 bilhão e meio de reais na economia criativa do Brasil e que só trios de forró tem em torno de 6 mil no Brasil e mais de 1.200 no exterior. A arte transforma e alimenta nossas vidas. O forró, tanta alegria do povo nordestino que encanta o mundo inteiro e tanto acrescenta a nossa cultura, a nossa economia, ao nosso turismo. É isso. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Ótima terça-feira para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.